Isso sempre teve na minha cabeça, então eu já fui, sabe, regando a ideia na minha cabeça de que eu ia uma hora me separar deles todos, eu ia me separar dos meus familiares, eu ia me separar de todo mundo, que eu ia vir aqui correr atrás do que eu quero, e eu realmente tô aqui pra correr atrás do que eu quero, não tô aqui pra ficar brincando ou passeando ou isso, aquilo, é claro que a minha vida eu vou, sabe, eu vou, tem os momentos bons, tem hora de, tem hora de se divertir, todo mundo precisa de hora de se divertir, sair de final de semana, conhecer lugares novos, Aqui, cada lugar que você olha é uma descoberta nova, inclusive na faculdade a gente não só, a gente não só aprende sobre arte, sobre moda, como a gente aprende sobre o mundo, porque tá tudo interligado, então a gente vive fazendo excursão, vive saindo nas ruas, olhando em volta, desenhando coisas, conhecendo lugares pelas nossas pesquisas que a gente faz, eu acho isso muito legal Mas uma coisa assim que eu, que eu fico muito feliz é que em nenhum momento ninguém virou e falou pra mim, não, você não vai, não vai não, porque eu vou morrer de salada de você, meu Deus, não, ninguém abriu a boca pra falar isso, todo mundo virou e falou sim Eu vou sentir muito a sua falta sim, às vezes vai ser difícil, mas eu quero que você vá, se é isso que você quer, eu quero que você vá e consiga tudo que você quer e siga os seus sonhos, porque se você tá feliz, a gente tá feliz Foi o que os meus amigos me disseram, ninguém virou e falou, não quero que você vá, e meu, eu acho que pra mim isso é uma das melhores coisas, que me incentivou muito, muito, todo mundo sempre teve do meu lado pra conseguir chegar até aqui, então, é foda, eu agradeço isso demais Minha mãe também, ela nunca, ela não ficava falando do meu lado assim, ai Eduardo, eu vou sentir tanta sua falta, eu vou sentir saudade, meu, ela nunca falou isso, mas Até porque ela, eu já ouvi ela falando que ela não fez isso porque ela acha que não era certo comigo, e que é claro que ela vai sentir saudade, todo mundo vai sentir saudade, só que não precisam ficar falando isso no meu ouvido pra me deixar mal E querer que eu fique aqui, ou que eu fique com dó dos outros por eu tá indo embora, mas, gente, todo mundo um dia vai embora e Eu não tô mudando de mundo, eu não tô indo, como a minha mãe disse, eu não tô indo embora pra sempre, eu tô só saindo de casa pra estudar E que demore o tempo que for Eu não vou viver pra sempre com a minha mãe, não vou viver pra sempre com meus pais, a gente tem que fazer certas escolhas na vida E eu escolhi vir pra cá, eu escolhi vir cedo, porque eu já, meu, é o que eu sempre quis, eu tenho a oportunidade, eu agarro com tudo e venho Não importa a minha idade Mas é isso, falei demais, vamos lá Você fica em... não, 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 como eu sou rotina aí, quando eu falo, choveu um pouco todos os dias Você tá sendo assim agora também? Olha, teve alguns dias aqui que eu tava aqui que não chovia todo dia, não Que não choveu, aliás Mas, normalmente, sempre sai um chuvisquinho, assim, é normal É que, assim, já tá bem frio aqui, tá fazendo entre 10 e 15 graus Difícil fazer 15 graus, assim, vai até uns 12 por aí E de madrugada faz bastante frio E chove, chove, assim, nesses últimos dias tá choviscando bastante E essa semana, assim, daqui pra frente, parece que vai chover bastante também Como é a escola daí? É muito foda A gente tem... ai, que não dá pra explicar, é tanta coisa pra explicar Mas a minha faculdade, meu, ela é linda É uma... na verdade, o Marangoni Ele... é uma fábrica Foi uma fábrica, antigamente, ele era uma fábrica de tecidos Muito antiga Então, o que aconteceu? Quando a fábrica saiu de lá É... Eles reformaram o lugar Deixaram o espaço moderno Só que eles não tiraram a base do lugar Então, assim, você se... É uma coisa estranha É, tipo, muito rústico Eu não sei explicar Você chega... você se sente numa fábrica Só que, mesmo assim, ao mesmo tempo, é tudo moderno Eu preciso tirar foto e fazer vídeo pra mostrar pra vocês Vocês não vão entender Só dá pra saber na hora que você vê Mas é muito foda Porque, meu, eu tava hoje descendo a escada pro banheiro E eu tava imaginando O... eu tava imaginando que era uma fábrica E eu comecei a pensar no Jack Estripador Aí eu tava descendo E eu vi só a perna de uma menina E levando um puta de um susto Que eu gritei, sério Eu falei, meu Deus do céu, desculpa Eu falei pra ela Eu tava pensando no Jack Estripador E ela, meu Deus, por que você tá pensando isso? Eu, porque isso é uma fábrica? Aí... porque eu... E ele ficava aqui por perto E... meu, é muito lindo É tudo muito lindo lá Todos os professores, assim, são muito fodas Tem muita gente estilosa Não tem ninguém que se veste mal lá Ninguém Assim, eu digo Se vestir mal Não é que... é que, assim, gosto varia, né? Mas... Ninguém vai pra faculdade de qualquer jeito Todo mundo tem o seu próprio estilo E sabe se vestir do jeito da pessoa, sabe? Ninguém vai de... Leg, uma camiseta esculachada, entendeu? Vai todo mundo no seu próprio estilo E eu acho isso muito foda Assim, tem gente de diversos lugares do mundo Na minha classe Como é o Foundation Que é o que as pessoas de overseas que fazem Que é de fora do Reino Unido fazem Só tem gente de fora Então isso é muito bom Porque a gente... Além de a gente aprender a cultura daqui De Londres A gente conhece a cultura de vários outros lugares E, sabe? Tem vários pensamentos pra compartilhar Várias opiniões Isso é muito foda Muito que aprender sobre o outro também Então... E o legal é que, assim Tá todo mundo na mesma situação que você Todos eles chegaram ali em Londres Tá, tem uns que estão há um, dois anos já Mas tem gente que acabou de mudar pra Londres, sabe? É muito legal você poder compartilhar Da sua história com ela também Já foi em alguma pub? Já Eu já fui... Na verdade eu fui em uma Que, assim, é bem... Parece bem, assim, de filme mesmo Até tirei uma foto no meu Instagram E é bem legal Parece de filme Tem mesa de ping-pong Nossa, uns velhos bebendo Um barril de cerveja, assim Tudo conversando Nossa, rindo Com uns bigodes, assim Eu me senti muito num filme Muito numa fica Eu adorei Eu acho que eu vou voltar lá Só pra tomar uma cerveja com alguém Ou alguma coisa do tipo E aí No sábado passado Fui numa balada Que era aqui do lado de casa Mas Era um espaço, assim Que ficou muito lotado Então quase não deu pra ver nada Não era uma pub Era uma balada mesmo Você mal conseguia se mexer lá dentro Então não tem como falar como que é Mas Tem... Assim, na minha rua Tem muita pub Muito Tem muito barzinho Chega às sete horas, assim O povo sai mesmo pra beber Sai mesmo pra conversar Aqui a noite começa mais cedo E acaba mais cedo Então O pessoal sai da faculdade Quando é umas seis, sete horas Vai pro bar beber Vai pra pub beber Fica só se é meia-noite Meia-noite Por aí Ninguém fica aqui Até as cinco horas da manhã São poucas as baladas Que ficam abertas Até esse horário Barzinho fecha Três horas da manhã Tá fechado Ou antes até Depois das duas horas Não vende mais bebida Então É bem Bem diferente aqui Não é que nem no Brasil Que a gente sai às 11 horas Volta às 5 Não A gente sai às 7 Volta à meia-noite Na hora que vocês estão saindo Aqui a gente tá voltando Bastante frio na hora que eu acordo Assim O frio É que vocês não entendem Eu também achava isso Tipo Eu amo frio Eu amo de paixão o frio Tanto que eu não reclamo Tá assim 12, 11 11, 12 graus Eu não reclamo Só que o difícil É você sair na rua Sem luva Porque de manhã Seus dedos congelam Você acaba não sentindo o dedo Imagina isso Com 12 Se 12 graus é assim Imagina Imagina menos E O nosso rosto Se não tiver com protetor solar O frio bate mesmo Deixa toda a pele ressecada Então o protetor solar Não é só pra sol É pra frio também É Pra vento que bate Que corta Racha lábio Racha tudo É bem É bem estranho isso Assim Mesmo você gostando de frio Você vai querer Nossa Quero ir pra casa Você chega às vezes até tremer de frio Se não estiver bem agasalhado Dependendo do horário da tarde Se começar a chover então Mais frio ainda Mas Por enquanto tá de boa Tô conseguindo Porque assim Aqui Pode estar o frio que for O frio que for na rua Em todos os lugares Tem calefação Então assim Você chega Você tá com uma blusa Você tá morrendo de frio na rua Só que você chega no lugar Você tem que tirar a blusa De tão calor que você passa Às vezes Que a calefação é muito ligada Então assim Só se você passar o dia na rua Vendendo coisa Que você vai sentir frio o dia todo Não Aqui Todos os lugares tem calefação Eu por exemplo Pode estar frio de 9 graus Que eu vi aqui Ali fora tava morrendo de frio Eu entro aqui Eu fico com calor Não consigo dormir de cobertor Tanto que eu preciso até Abrir a janela Deixar a janela aberta Pra dormir Que senão eu me sinto sufocada Não consigo respirar direito Como é a comida? Meu Eles comem muito mal Muito mal Eles só comem sanduíche Que é o que eles chamam de rum Todo lugar que você vai É sanduíche natural Sanduíche de pão de forma Coma com algum recheio Mínimo Assim Eu já comi Já perdi a conta De quantos sanduíches Desse eu comi de almoço Com atum e picles dentro Então assim É isso Comida aqui é muito cara Assim Não comida em geral Eu acho que é que nem no Brasil Eu já Parei pra comparar E comida é que nem no Brasil A única coisa que é bem mais cara Aqui é carne Carne é bem cara Aqui Eles não fazem isso de churrasco Que a gente tá acostumado a fazer No Brasil Sabe Eles não comem carne toda hora O povo aqui é mais vegetariano Então eles adoram esses negócios De sanduíche natural Orgânico Essas coisas assim Hum Deixa eu ver Eu já adoro o vídeo Come a comida Já foi isso Você pretende vir pro Brasil? Claro que eu vou pro Brasil Mas vai demorar um pouco ainda Ano que vem meus parentes Que vão vir me visitar Então E você gosta muito de morar aí? Meu Não Não gosto Eu amo Sério Eu amo demais esse lugar Cada dia que eu acordo Eu sinto mais vontade De ficar aqui Mais e mais Não tenho a mínima vontade De De ir embora daqui Acho que cada dia que passa Eu sinto que é o meu lugar Então Eu não tenho do que reclamar Não tenho do que falar Nossa Eu não gosto daqui Meu E o que todo mundo falou pra mim Que eu ia morrer de vontade De voltar pra casa nos primeiros dias Até agora Nada Não sei o que vocês estão falando Vocês muito apegados Pelo amor de Deus Vocês não conseguem ficar duas semanas longe De ninguém que já começa a querer ir embora Eu não Quero ficar aqui pra sempre Se eu fiesse pra cá E fosse ficar só um mês Eu ia ficar muito triste De ter que ir embora Então É muito boa a sensação De eu estar andando na rua E eu saber Que aqui é o meu lugar E que eu moro aqui Que eu vou voltar pra um lugar Que é a minha casa Que eu tô assim Conseguindo fazer tudo sozinha Tenho que fazer tudo sozinha Mas muito gratificante Você ter as suas coisas E fazer a sua própria comida Sabe? Tá comendo do seu próprio jantar Do seu próprio almoço De tudo que você fez Porque quando você começa a fazer as coisas Você dá muito mais valor Do que quando você tem tudo assim na mão E eu nunca tinha feito um arroz na minha vida Nunca tinha feito feijão Nunca tinha feito nada Amigo Google tá aí pra isso, né? Mas eu li a receita Leio receita Leio isso Leio aquilo Nunca tive paciência pra aprender Todo mundo falava Deixa eu te ensinar de você ir pra Londres Senão você vai sofrer Você vai chegar e não vai fazer nada Não sabe fazer nada Mas, meu Quando você chega aqui Ou você faz Ou você passa fome E você vai passar fome E você vai gastar Toneladas de dinheiro Em coisa no supermercado Que nem é boa Que você não é que nem no Brasil Então eu acho que, assim Tudo é questão de Você saber Fazer as coisas certo Ter rotina Ter um horário certo pra tudo Planejar o seu dia direitinho E ter sempre em mente de que O importante é fazer tudo certo E fazer as coisas Do jeito que você tava planejando E que você esperava que você saísse Porque no final dá tudo certo, sim Se você não aprende Se você não sabe Você vai acabar aprendendo E é muito legal Sério É muito foda Você chegar aqui Ter que Tá no meio de um monte de gente Que você não conhece Que eles ainda vão te conhecer Ninguém sabe o seu nome Ninguém sabe nada sobre você Uma coisa que eu tava me sentindo Sufocada no Brasil Era que tava por aqui É de gente sabendo meu nome De gente, sabe Falando muito Falando demais Não sabe nada de mim Aqui ninguém abre a boca Ninguém me conhece Não tem o que falar Cada canto que eu olho É um rosto que eu Que eu Que eu vejo novo Tô na faculdade Então em qualquer lugar Ninguém vai ficar olhando pra mim Pensando Nossa, essa menina é isso Essa menina é aquilo Não, ninguém tem isso aqui E se pensa alguma coisa Pensa e acabou o pensamento Guarda pra ela Não fica fazendo fofoquinha Até agora Assim, tá tipo Muito bom pra mim E eu tô Amando O fato de poder ser Quem eu realmente sou Sem ter que me estressar com os outros Porque eu nunca deixei de ser Quem eu realmente sou Mas Sabe Tem uma hora que você cansa Sabe De tanta gente falando No ouvido E falando isso E falando aquilo E enchendo o saco Aqui não tem encheção de saco Aqui você acorda sozinho Ou vai dormir sozinho E pronto Pensa no que é importante pra você E faz o que é importante pra você Que os seus amigos Seus amigos Quem realmente vale a pena aqui Vai vir do seu lado Você vai conhecer muita gente boa E muito lugar bom Bom, é isso, gente Não tem mais o que falar Vocês só me mandaram isso de pergunta E eu acabei já falando demais Então tá bom Beijos Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha respondido direito Às perguntas Tchau